Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleições 2014, o Ministério Público pede a proibição da campanha eleitoral de políticos que tiveram candidaturas indeferidas. Esclerose amiotrófica, uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Centro de referência em Belém procura garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Lançado o edital de seleção de projetos patrocinados pelo Banco da Amazônia. O cartaz do Sírio manifesta a fé mariana do povo paraense. E no quadro de economia vamos falar sobre empréstimos consignados. Hoje é terça-feira, 30 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Faltam apenas cinco dias para as eleições 2014. Um momento importante e fundamental para os brasileiros exercerem plenamente a cidadania. Por isso as escolhas devem estar fundamentadas em princípios éticos e de justiça social. A lei da ficha limpa ajuda a exercer bem este papel na hora de votar. Excluindo os candidatos que estão com suas candidaturas indeferidas. E o Ministério Público Federal pediu à Justiça Eleitoral a proibição da campanha eleitoral de políticos que tiveram seus registros cancelados. Os cavaletes, cartazes, bandeiras e panfletos de políticos que tiveram a candidatura cancelada pela Justiça Eleitoral devem ser retirados de circulação. E a propaganda eleitoral gratuita suspensa. Algumas delas houve renúncia, o cidadão fez o pedido de registro de candidatura e depois renunciou a esse pedido, cerca de 50 delas. Muitas delas foram por falta de documento, falta de certidão criminal, falta de comprovação de filiação partidária até o ano antes da eleição, que é a obrigação do candidato comprovar. Alguns inclusive falta de idade para participar, idade mínima para participar, por exemplo, falta de 21 anos para alguns cargos. E algumas delas também que foram enquadradas na lei da ficha limpa, porque houve condenações de tribunais de contas, da Justiça comum, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e se enquadraram na lei da ficha limpa. Mesmo sabendo que suas candidaturas já haviam sido indeferidas definitivamente pela Justiça, alguns candidatos continuavam aproveitando a visibilidade da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, o que poderia induzir o eleitor ao erro na hora de votar. Ao todo, 200 candidaturas foram indeferidas no Estado do Pará. As 174, para as quais já não cabem mais recursos, já foram retiradas das urnas eletrônicas. Os números de candidatos que tiveram os registros impugnados, mas que estão à espera de julgamento dos seus recursos, não foram retirados das urnas porque o processo eleitoral não apresenta mais tempo hábil para isso. Caso esses candidatos tenham seus recursos negados, os votos que eventualmente receberem serão considerados nulos e não contarão como votos válidos. Para aquele pessoa que vota num candidato já indeferido, que não cabe mais recurso daquela decisão de indeferimento do registro, que não pode mais concorrer à eleição, ele vai estar perdendo voto, ele vai estar votando num número e na verdade está votando nulo. E esse voto não vai servir nem para partido e nem para coligação. Também esses votos são desconsiderados para qualquer conta. É como se o eleitor chegasse e tivesse votado num número inválido. Caso o político não cumpra a determinação da justiça, a multa é de 5 mil reais por cada ato de campanha irregular. Para o procurador, a possibilidade de realizar ações como essa se deve aos avanços na legislação, como a lei da ficha limpa, por exemplo. E o eleitor deve estar atento. A lei da ficha limpa foi um importante instrumento que houve, inclusive, iniciativa popular. As pessoas assinaram e pediram que o Congresso fizesse essa alteração na legislação e conseguiu aplicar e aprovar em 2010 a lei da ficha limpa. Então é sempre importante que o eleitor busque essa informação na imprensa, busque informação na internet, veja o passado daquele candidato, as promessas, o que ele está fazendo, a forma dele conseguir colocar aquele discurso em realidade, o que ele já fez, o que ele não fez. Enfim, tudo isso é importante para que nós possamos escolher no dia 5 de outubro os nossos representantes no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, de quem a gente vai poder cobrar as melhorias e as mudanças que tanto o brasileiro e o paraense precisam. E a Justiça Eleitoral poderá julgar os recursos dos candidatos impugnados até o final deste ano, antes da posse dos novos representantes. Até ontem, o Disque Denúncia registrou em Belém mais de 500 denúncias de crimes eleitorais ocorridos em todo o Pará. A propaganda irregular, a compra de votos e condutas vedadas lideram as reclamações dos eleitores. A Procuradoria Regional Eleitoral já formalizou 80 representações na Justiça Eleitoral contra candidatos suspeitos de cometer irregularidades. Os eleitores que quiserem denunciar podem ligar para o Disque Denúncia pelo número 0800-096-0003. Ele funciona das 8h às 17h30 e durante este final de semana irá funcionar 24 horas. A ligação é gratuita. E por falar em eleições, nove municípios do Nordeste do Estado serão os primeiros a utilizarem as urnas biométricas na votação deste domingo. Nove municípios do Estado terão votação biométrica no primeiro turno, marcado para o próximo domingo. Segundo o TRE, esse é o modelo mais rápido, fácil e seguro. Ananindeua, Barcarena, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Curuçá, Paragominas, Peixe-boi e Terra Alta são as cidades que utilizarão urnas biométricas na votação. De acordo com o TRE, por ser o modo mais prático de votação, os eleitores devem gastar em média 40 segundos para votar nessas urnas. Para as pessoas que têm dúvida de como funciona o voto biométrico, basta acessar o site do TRE, www.trepa.jus.br e usar o simulador de voto. A comercialização e o fornecimento de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos serão proibidos a partir das 20 horas deste sábado até às 8 horas da noite de domingo. Os estabelecimentos que forem flagrados vendendo os produtos poderão ser fechados nos dias das eleições. As bebidas apreendidas e os infratores poderão ser enquadrados no crime de desobediência à ordem eleitoral. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral. A lei seca será aplicada durante todo o período de votação. As polícias militar e federal serão responsáveis por detectar o descumprimento da determinação. E os bancários do Pará entraram em greve por tempo indeterminado desde a meia-noite de hoje. A decisão foi tomada em Assembleia. Patrícia Nascimento tem mais informações. Segundo o Sindicato dos Bancários, mais de 8.500 bancários em 446 agências no estado do Pará paralisaram o trabalho. E eles não estão na obrigatoriedade de manter 30% do serviço funcionando. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, o fim da exigência de metas, reajuste salarial de 12,5%, o pagamento de piso salarial de R$ 2.979,25, o pagamento de vale alimentação e o pagamento de 13ª cesta básica e auxílio babá, que é equivalente a um salário mínimo. A greve é por tempo indeterminado. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. 27 ônibus interestaduais poderão usar a pista expressa do BRT para entrar e sair da capital paraense no trecho entre o bairro do Entroncamento e o terminal rodoviário de Belém. A medida tem o objetivo de desafogar as vias paralelas à avenida Almirante Barroso, como as avenidas João Paulo II e Pedro Álvares Cabral. De acordo com a CIMOB, essas linhas são de baixa frequência e não deverá alterar o fluxo das linhas expressas urbanas. A decisão passa a valer a partir da publicação de um decreto do prefeito de Belém. O decreto não vale para os ônibus intermunicipais. E o Ministério da Previdência decidiu ampliar o prazo máximo para o pagamento de empréstimo consignado para os aposentados do INSS. O número limite de prestações mensais para pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito subiu de 60 para 72. A medida passa a valer a partir de amanhã. E este é o tema do quadro de economia de hoje, com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Larissa. E quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você diz a sua pergunta, a sua dúvida, fala com o pessoal da nossa central de atendimentos e o Pedro responde aqui ao vivo. Pedro, vamos começar explicando o que é esse empréstimo consignado, quais são as principais características desse tipo de empréstimo? O empréstimo consignado começou com os servidores públicos, é para onde ele é mais comercializado. É aquele empréstimo que a gente chama de desconto em folha. Então, o servidor público faz o empréstimo no banco, o órgão ou a prefeitura, digamos, onde ele trabalha, tem que ter convênio com um banco específico, e ele vai, toma aquele empréstimo e vem descontado do salário. O salário é a garantia. Porém, isso se estendeu. Hoje, servidores não concursados também podem, algumas empresas têm acordo para desconto em folha, mas o mais comum é o servidor público. A diferença é essa. Como ele tem um pouco mais de garantias, a instituição financeira tem mais garantias de que vai receber, porque o desconto é feito em folha, a taxa de juros é um pouco menor. Na verdade, até dependendo da relação, até bem menor, não só um pouco, bem menor. Continua sendo alta, porque no Brasil as taxas são elevadas. Então, é a facilidade. Muita gente que, às vezes, está com problema de restritivo, acaba conseguindo contratar. Não seria o certo, mas consegue contratar. E esse prazo e a taxa de juros. Esse mundo de facilidades é o que, às vezes, se torna armadilha. Porque, imagine, o prazo até a semana passada era cinco anos. Agora, seis anos para pagar. A margem, geralmente, chega a um terço do salário. Veja bem, você passar seis anos com um terço do seu salário comprometido, o que acontece? Você, durante seis anos, se você tiver uma intercorrência, algum problema mais sério de saúde, algum problema grave, você vai estar com a sua finança comprometida. E o pior, geralmente, é um comprometimento em cima do quê? De futilidade. Uma compra por impulso, ou pior ainda, nem para a pessoa é. Tem muitos aposentados, é uma grande quantidade, que hoje está comprometido com um salário bastante comprometido, através do consignado, porque tirar aquele dinheiro para emprestar para algum familiar ou para pessoas que, às vezes, nem da família são. E essas pessoas se comprometeram em pagar e não pagaram. Então, é um tempo muito longo. Todo empréstimo longo tem uma característica. Se é para uma dívida boa, como vamos dizer, o financiamento da casa própria, isso é ótimo. Quanto mais longo, melhor. É um patrimônio familiar. Porém, você contrair dívidas de longo prazo, para futilidades, para compras por impulso, isso é um problema sério. Porque você acha que está pagando menos, porque a dívida mensal, o valor mensal é menor, mas o valor final dos juros é muito alto e o tempo de exposição que você fica. Fazer um empréstimo para pagar um outro empréstimo, Pedro, é aconselhável? Às vezes, sim. Se você está devendo no cheque especial, no cartão de crédito, fuja logo desses. Aí vale a pena. Você pode fazer um consignado, por exemplo, com esse objetivo. Imagine que você está rolando o cheque especial, o cartão de crédito não consegue pagar uma taxa de 8, 9, 10, às vezes 11% ao mês. Cartões de lojas chegam a 17% ao mês. Isso é uma dívida que vai virar uma montanha de dinheiro que você não vai conseguir pagar. Aí vale a pena. Você pode fazer um CDC, que é aquele crédito direto mesmo, a quem tem a conta, ou um próprio consignado. Se tiver oportunidade, é melhor. Então, aí vale a pena você ficar comprometido, mas para quitar outra dívida. E sempre sabendo que se você pega um dinheiro para quitar uma dívida, não tente se enrolar mais. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida de 2 mil reais, não está conseguindo pagar, aí vai fazer um consignado. Ao invés de fazer um consignado certo para pagar a dívida, já faz um valor de solta. Está precisando de 2 mil, já pega 3 mil. Não tem necessidade. Então, é pegar um outro empréstimo menor para quitar uma dívida pior, uma dívida com taxa de juros maior, ok. Mas só para isso. Existem situações também que a pessoa faz um empréstimo consignado para pagar o cartão de crédito, o cheque especial, e acaba que esse limite do cheque especial e do cartão de crédito retorna para a pessoa pelo pagamento da dívida, e ela faz uma nova dívida. Isso também é perigoso, não é, Pedro? Isso daí, você vai ficar numa situação que aí não tem volta. Porque você está com o limite do consignado, muitas vezes comprometido, não tem como pegar outro. Você continua devendo no cartão, porque você quitou a dívida, mas fez outra. E você tem que viver. Você tem que comprar comida, pagar aluguel, IPTU, todas as suas despesas. O grande problema nosso no Brasil é a falta da educação financeira. Você tem uma ideia? Dos países de economia forte no mundo, um dos últimos a adotar o cartão de crédito, popularmente, foi a Alemanha. O Brasil chegou a ter mais de um cartão de crédito por pessoa, por correntista, antes da Alemanha. Porque na Alemanha, a cultura, imagina-se, o que é que as pessoas imaginavam? Se eu vou gastar no cartão, eu estou usando um dinheiro que não é meu, e eu não posso usar o que não é meu. Então, tiveram que mudar esse conceito, para dizer, olha, você paga a final do mês. E no Brasil, não. Quando a gente está sem dinheiro, a postura é, passa o cartão. Então, nós temos que inverter isso daí. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta, mas ele é meio de pagamento. E no Brasil, ele tem sido confundido com a renda. E vira uma bola de neve que a gente vê diariamente. Agora, existem situações em que não só o consignado, outros tipos de empréstimos também, são necessários, não é, Pedro? Eu queria que você falasse quais são as situações que a pessoa pode identificar que é o momento de fazer o empréstimo, para resolver um problema. Que tipo de situações emergenciais a pessoa pode identificar que é necessário esse tipo de ação? Olha, como você disse, situações emergenciais. Às vezes, não tem jeito. Você tem plano de saúde, precisa de um atendimento e recusa um atendimento. Você não tem dinheiro. Aí você vai entrar no cheque especial, você vai passar o cartão, você vai fazer o que for, porque é uma emergência. Depois você vai brigar com aquela operadora do plano. Mas isso é comum, a gente vê acontecer. O que você não pode fazer é dar um cheque, por exemplo, com aquele cheque calção, que inclusive já é proibido. Os hospitais não podem pedir cheque calção, mas alguns continuam pedindo, isso no Brasil inteiro. Então, se você tem uma emergência, ok, use. Agora, para cada situação existe uma linha de crédito. Por exemplo, emergência é cheque especial. Por quê? Porque você precisa do dinheiro na hora, a qualquer custo, mas para pagar de volta daqui a dois, três, quatro dias. Cheque especial, você tem uma ideia, com cinco dias de juros, cinco, seis dias, você já vai pagar mais juros do que uma linha de crédito pessoal, um empréstimo direto por um mês. Então, se você precisa, ok. Se você vai comprar uma casa, ótimo. Fazer uma reforma, uma reforma que agregue valor ao seu imóvel, tudo bem. Então, são coisas que valem a pena. Ah, vou pegar o empréstimo, porque eu quero trocar a minha televisão, que eu quero a maior, que é simplesmente a mais bonita? Não tem jeito. Guarde o seu dinheiro e compre melhor depois. Você sempre tem que saber qual é o objetivo, qual é a taxa de juros e qual é a minha capacidade de pagamento. Eu posso esperar? Posso. Se eu posso esperar, eu vou poupar e compro à vista. Se eu não posso esperar, se eu tenho um carro, trabalho, sou um vendedor e o meu carro está na oficina, aí não tem jeito. Você tem que pegar um dinheiro emprestado, porque aquilo é seu ganha-pão. Mas a minha bicicleta, que eu nem uso, uso uma vez por mês, está quebrada? Espera. Guarde o dinheiro e conserta depois. Está certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Você aí de casa já sabe que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco todas as terças-feiras falando de um tema de economia. Você pode sugerir temas pelo 4006-9211. Larissa. Obrigada, Pedro. Obrigada, Patrícia. E agora nós vamos falar de uma doença difícil de ser diagnosticada e que não tem cura. O seu tratamento possibilita a qualidade de vida ao paciente. A esclerose lateral amiotrófica ainda não possui causa conhecida. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que provoca a degeneração das células nervosas. Ela é uma doença neurodegenerativa, portanto progressiva, e ela acomete os neurônios motores, tanto superiores quanto inferiores. Esses neurônios motores, eles são responsáveis por levar os impulsos nervosos até as células musculares. Quando as células musculares perdem esse estímulo nervoso, elas vão perder força muscular e vai também gerar uma atrofia muscular. Os sintomas começam a aparecer em atividades simples do dia a dia, como abrir a porta de casa, por exemplo. Geralmente, ela tem início em um grupamento muscular antes de se espalhar para outros locais do corpo. Geralmente, começa nos membros superiores, com perda de força muscular e atrofia. A pessoa nota que a sua mão está ficando mais fina, atrofiada, e que ela está tendo dificuldade com a força motora. Geralmente, é a maior complicação quando essa perda de força muscular atinge também os músculos da respiração, levando à insuficiência respiratória. Ainda não se conhece a causa específica para o surgimento da esclerose lateral homeotrófica. A doença pode se manifestar em qualquer idade, mas acomete principalmente adultos. É uma doença que, apesar de ocorrer em qualquer idade, o pico ocorre após os 60 anos. Entre 60 e 75 anos é o pico de incidência da doença. Por não se conhecer a causa, o diagnóstico também é difícil. São cerca de 12 meses de consultas e exames para se ter certeza da doença. Não é um diagnóstico muito fácil. Em geral, entre os primeiros indícios de sintomas até um diagnóstico final, isso tem um tempo médio de aproximadamente um ano. O tratamento dessa doença é multidisciplinar e requer o acompanhamento de um médico com a ajuda de outros profissionais, como fonaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. A ideia é dar mais qualidade de vida ao paciente. Em 1996, foi aprovado pelo FDA o Riluzol, que atualmente é a única droga específica para o tratamento da estilerose lateral amiotrófica. É uma droga que não leva à cura, ela tem um leve impacto no aumento da sobrevida da pessoa acometida. O tratamento, atualmente, a gente foca mais em medidas e medicações, visando melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida e aumentar o tempo de independência dela. A maioria das pessoas tem uma expectativa de vida entre 3 e 5 anos. 20% chegam aos 5 anos de doença e cerca de 10% ultrapassam os 10 anos da doença. O Inmetro Pará realiza a programação especial Dia das Crianças. Será fiscalizado o comércio varejista e atacadista para verificar se brinquedos, bicicletas infantis, dispositivo de retenção para criança e berços infantis tem o selo de identificação da conformidade do Inmetro e se atende aos requisitos estabelecidos na regulamentação. A operação segue até a próxima sexta-feira. Os consumidores podem apresentar denúncias por meio da ouvidoria do Inmetro Pará pelo telefone 3217-0524. E você acompanha ainda nesta edição Centro de Referência em Belém procura garantir a inclusão de pessoas com deficiência. Lançado o edital de seleção de projetos patrocinados pelo Banco da Amazônia e cartaz do Círio Manifesta a Fé Mariana do Povo Paraense. Voltamos falando sobre inclusão social. A inclusão é uma questão levantada há muito tempo. A necessidade de socializar cada vez mais pessoas com deficiência é uma preocupação constante. Essa necessidade deu origem ao Centro de Referência e Inclusão Educacional. O Centro de Referência e Inclusão Educacional CRI é vinculado à Secretaria Municipal de Educação. O espaço realiza o atendimento educacional especializado com alunos da Rede Municipal de Ensino com deficiência. Atualmente, mais de mil alunos são atendidos. O Centro de Referência e Inclusão Educacional é um atendimento aos nossos alunos da Rede Municipal de Ensino que possuem qualquer tipo de deficiência. Então, nós buscamos dentro desse espaço um melhor acolhimento tanto aos alunos quanto aos professores e à família em toda a comunidade escolar. Hoje, nós temos 1.200 alunos que possuem uma deficiência que são atendidos por nós, a equipe multiprofissional aqui do centro. Para suprir a demanda da Rede Municipal, os alunos são atendidos por uma equipe de multiprofissionais. A equipe multiprofissional ajuda a identificar e também melhorar o aprendizado daquele estudante nosso fazendo a avaliação educacional especializada. Então, nós temos profissionais como o psicopedagogo que trabalha com a psicologia e aprendizagem, os transtornos de aprendizagem. Temos assistente social que dá aquele acolhimento às famílias. Temos também os fonoaudiólogos que trabalham na linguagem e inclusão social também. E temos também a parte dos fisioterapeutas. Então, essa equipe toda faz uma avaliação educacional especializada dando o melhor atendimento ao atendimento educacional especializado junto às nossas 40 salas de recursos multifuncionais da Rede Municipal de Ensino de Belém. O CRI abrange diversos programas e projetos que trabalham não apenas com os alunos, mas com a escola e com a família, buscando garantir a plena inclusão da pessoa com deficiência. Os programas são criados na perspectiva de contribuir para os professores de sala de recursos multifuncionais em desenvolver o processo de inclusão dos alunos no ensino regular, em que eles dão suporte para aquele professor que atende as diversas alunas com deficiência em sala de recursos. Eles dão apoio, por exemplo, a adaptação de provas ampliadas, provas adaptadas para crianças cegas, o apoio em língua de sinais nas aulas de Libras na sala regular, tanto para o aluno surdo quanto para o aluno ouvinte na própria escola. Socorro é deficiente auditiva e é professora formadora de profissionais que trabalham diretamente com as crianças. Para ela, o aprendizado em Libras é essencial para garantir a inclusão e a cidadania. É importante os professores aprenderem a língua de sinais para facilitar a comunicação com os alunos surdos dentro da escola regular. Também sala de recursos multifuncionais que faz o atendimento educacional especializado para verificar o atendimento em língua de sinais para facilitar sempre a comunicação. Na sala regular também com todos os alunos tanto ouvinte quanto surdo aprender a língua de sinais quando tiver um aluno se puderem facilitar a comunicação. Márcia é professora da rede municipal de ensino especializada em educação especial e trabalha com crianças com deficiência na sala de recursos multifuncionais. Eu acredito que todos esses profissionais reunidos eles podem fazer com que o trabalho flua melhor e nós temos observados porque nós temos casos em alguns locais em algumas escolas que tem apresentado sucesso e são esses alunos que demonstram que o trabalho está acontecendo e que ele está sendo proveitoso está sendo produtivo e isso nos deixa felizes. Começaram hoje as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio para os candidatos privados de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas. O prazo de inscrição terminará no dia 30 de outubro. O edital foi publicado no Diário Oficial da União da última quinta-feira. As provas do Enem para pessoas privadas de liberdade serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro nas unidades prisionais e socioeducativas que fizeram adesão no Inep. Os coordenadores pedagógicos das unidades serão responsáveis por fazer as inscrições no site sistemasespeciais.inep.gov.br. Foi lançado hoje no Diário Oficial do Estado do Pará o edital 2015 de seleção pública de projetos para o patrocínio do Banco da Amazônia. Total de 2 milhões e 800 mil reais para apoiar projetos nas áreas de cultura eventos de agronegócio esporte e meio ambiente. A gente está procurando a mídia para divulgar para que as pessoas se inscrevam conheçam o edital e escrevam projetos que visem o desenvolvimento da região com respeito ao meio ambiente projetos culturais sociais e ambientais. Esse edital vai estar publicado no Diário Oficial do Estado e vai estar publicado no site do Banco também. Esse mesmo movimento que nós estamos fazendo aqui em Belém para divulgar o lançamento do edital está sendo feito também em todos os estados onde o Banco tem suas superintendências. No ano passado esse valor foi de 1 milhão e meio de reais. Ao todo foram 800 projetos inscritos, 300 foram habilitados e 90 projetos foram atendidos. a expectativa deste ano é de que esses números aumentem. Nós trabalhamos com o edital de uma maneira transparente, uma maneira que todas as entidades que tenham um projeto que esteja vinculado conosco e que tenha interesse conosco ele pode ser apreciado. Então não existe aquele projeto A, B ou C que alguém escolhe de uma maneira isolada, mas tem uma equipe técnica que analisa se esse projeto ele tem algum aspecto cultural, se ele tem realmente um cunho social, se ele tem daqui a pouco uma sustentação ambiental para que então esse projeto dentro dessa lógica ele possa ser contemplado. Além dos nove estados da Amazônia Legal também podem ser inscritos projetos do Maranhão e do Mato Grosso. É uma oportunidade que o banco também dá a várias entidades para que elas possam de uma forma democrática inscrever as suas pretensões e logicamente que a equipe depois que faz a análise ela vai ver quais são os projetos que estão mais aderentes a essa questão em termos culturais, em termos sociais, em termos ambientais que é realmente o foco que o banco procura apoiar, que sejam projetos que tenham essa sustentação nesse tripé basicamente. Escritores e poetas paraenses se reúnem hoje no Centuro em Belém para mais uma edição do projeto A Noite é uma Palavra. A ação dá a oportunidade de apresentar um espetáculo poético e divulgar o trabalho de artistas regionais ao público belémense. O evento é gratuito e começa a partir das sete e meia da noite. O projeto é realizado desde 2011 nas últimas terça-feiras de cada mês e oferece ao público a oportunidade de valorizar o poeta paraense nos palcos. Na edição de hoje se apresentam os escritores Fernando Pessoa, Daniel Bastos, Juracir Siqueira, Anny Veloso, Apolo de Caratateua, Francisco Mendes e o grupo Griot. A entrada é franca. Sírio 2014 faltando poucos dias para a grande festa do Sírio de Nazaré os produtos tradicionais do almoço do Sírio continuam em alta. Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, o DIEESE, os produtos que compõem o tradicional almoço do Sírio continuam em alta em feiras e supermercados da cidade. Os preços dos patos vivos e congelados tiveram aumento de mais de 20% este ano. Os patos vivos estão custando em média R$ 60,00. Já os congelados oscilam entre R$ 14,00 e R$ 16,00 em vários supermercados de Belém. Quem não for consumir o tradicional pato pode optar pelo frango resfriado que está custando em média R$ 6,00 o quilo. E a Celpa está recebendo solicitações para o serviço de ligação provisória aos clientes que irão instalar negócios temporários durante o Sírio de Nazaré. A orientação é que o serviço seja solicitado com 15 dias de antecedência da data que o cliente irá precisar da ligação nas agências de atendimento de Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. O pedido de ligação provisória deve ser solicitado nas agências da Celpa de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas. O cliente deve apresentar CPF, carteira de identidade e a licença de funcionamento cedida pela Prefeitura Municipal de Belém através da Secretaria Municipal de Economia. O cliente também deve formar o local e o motivo da ligação. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Após vistoria, o Corpo de Bombeiros liberou o parque no Centro de Formações de Nazaré. Na manhã de ontem em Vistoria no Arraial de Nazaré, o Corpo de Bombeiros liberou os equipamentos para a população. Foram realizados diversos testes nos quase 20 brinquedos e a avaliação da documentação dos equipamentos. Dois brinquedos tiveram que reforçar os avisos de emergência. O parque de diversões a partir de hoje já está em funcionamento. Há mais de 130 anos, uma das principais formas de divulgar o sírio de Nazaré tem sido através do cartaz. O ícone que traz a Virgem de Nazaré deste ano fala de oração e é baseado no tema Ensina teu povo a rezar. Vamos acompanhar nesta reportagem como foi elaborado o cartaz do sírio 2014. Um estilo barroco com traços do neoclássico. O cartaz do sírio deste ano reúne elementos da cultura popular refinados ao olhar dessas duas artistas. Maria Alice Pena e Valdamarques criaram o ícone do sírio 2014. A gente trabalha juntos no caso, na hora que você cria a participação do fotógrafo também é importante. Então isso é muito legal. Porque também posso dar a minha opinião. Aí isso vale, né? A elaboração durou cerca de um mês. Valda fotografou os elementos e Maria Alice criou o projeto. Sempre quando me chega um cartaz para fazer eu primeiro penso no estilo em que eu vou trabalhar aquele cartaz. Definido isso eu passo a trabalhar os elementos que vão compor o cartaz. Sejam cenográficos, fotográficos sejam ilustrações defino-se a ilustração se é desenho se é fotografia se é gravura o que é que é. Baseadas no tema deste sírio que reflete a oração a composição final traz o arco da Catedral de Belém o oratório de um artista paraense os anjos de outro artista e a pianha encontrada em uma loja do centro comercial. A Catedral de Belém a ação de Maria Alice foi encaminhada para a agência oficial do sírio de Nazaré aqui as fotos são tratadas as peças são montadas no computador e cada ícone é refinado todo o processo de finalização do cartaz do sírio dura em média um mês a peça ficando pronta é encaminhada diretamente para a gráfica este ano foram impressos mais de 900 mil cartazes a pessoa quando coloca o cartaz na sua empresa na sua casa na verdade está colocando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré então é um elemento muito forte de evangelização além de divulgar o cartaz manifesta a fé do povo paraense e este ano o ícone remete a ideia de que Maria está presente em cada casa com sua corte de anjos pensei em algo que tivesse relação com a casa com a relação que as pessoas no seu íntimo tem com a imagem de Maria não necessariamente com a procissão do sírio mas sim com a santa o cartaz do sírio existe há 132 anos a cada ano novos artistas são selecionados para a produção é uma coisa que me deixa muito satisfeita em saber que estou fazendo parte de uma multidão são 2 milhões e meio de gente na rua e a gente fazendo parte disso é uma graça durante 8 anos os lealtes foram produzidos por Maria Alice um presente da rainha da Amazônia diante da devoção eu me sinto um pouco filha de Maria no sentido até religioso da história e eu tenho muita devoção e eu acho que isso facilita muito essa ligação entre o que é a Maria Alice designer e o que é a Maria Alice pessoa e essa conjugação entre o que eu penso enquanto designer enquanto arquiteto e o que eu sinto enquanto devota é muito positiva para a criação dos cartazes e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra em uma próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí